Descontrolados, eu tô de volta hoje no canal pra gente falar sobre a série Onde Está Meu Coração que é a estreia brasileiríssima inédita dessa semana lá no Globoplay, mas antes de eu continuar esse vídeo eu já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, também curtir aqui, deixar um comentário que é muito importante, a gente tá com uma meta de chegar a 20 mil inscritos, então se inscreve! E é isso, gente, Onde Está Meu Coração estreou esta semana então no Globoplay, teve o primeiro episódio exibido em tela quente na segunda-feira à noite na Rede Globo e a série, eu vou utilizar um comentário agora no início que eu não decorrer, eu acho que vocês vão entender porque eu tô dizendo isso, a série é tão boa, mas é tão boa que eu fiquei muito mexido assim, eu terminei a série altamente impressionado com o que eu vi, com o trabalho eu acho que quem já teve na sua família ou já teve amigos próximos que tem problemas com dependência química com dependência de drogas, eu acho que vai entender um pouco daquele mundo da série e aí a série, ela ganha em vários pontos, mas primeiro deixa eu contar um pouquinho do que se trata a série então, ela é protagonizada pela Letícia Collin, Mariana Lima, o Daniel Oliveira e o Fábio Assunção a personagem da Letícia Collin, ela é uma médica muito bem sucedida, que ela acaba se envolvendo com crack ela acaba se tornando uma viciada em drogas e a gente tem um pai dela vivido pelo Fábio Assunção que ele não sabe o que fazer, ele é um pai aí, podemos dizer assim, de várias famílias brasileiras que vêm seus filhos nesse mundo e acabam não sabendo como agir ou o que fazer naquele momento a Mariana Lima faz a mãe, o Daniel Oliveira faz o esposo da Amanda, que é a Letícia Collin então o núcleo principal é esse núcleo e aí eu acho que a série começa a ganhar em vários pontos que eu vou citar alguns, acho que o primeiro é a gente ter uma produção brasileira que trata esse problema da dependência, esse problema do ataque com muita seriedade, assim a gente não vê em momento algum os dependentes químicos que são doentes sendo tratados como bandidos como marginais, como pessoas que precisam morrer ou como pessoas que merecem estar presas ou como pessoas que acham que, ou como sendo vistas por outras pessoas como naquele velho jargão do bandido bom e bandido morto, então a série ela ganha por isso, sabe, ela anda por um caminho muito respeitoso, um caminho muito, eu vou usar a palavra bonito, mas acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, um caminho muito bonito de se ver assim, porque é sensível e aí eu não sei se essa sensibilidade também tem relação com a diretora, que a série ela é dirigida pela Luísa Lima, então eu acho que esse toque feminino também pode ter dado um outro olhar para a série e ela deu uma declaração muito forte, muito importante que eu queria salientar, porque o Fábio Assunção, para quem se recorda, ele passou recentemente por problemas com drogas e ele acaba fazendo o pai da protagonista e a diretora Luísa Lima falou que eles tiveram uma troca muito grande, que ele acabou ensinando a ela, mostrando a ela também e passando da própria experiência do que acontecia com ele, então houve uma troca ali e a gente vê isso muito no personagem do Fábio. O Fábio está pleno assim, gente, eu acho que qualquer elogio que eu fizer para essa série eu acho que é muito, porque é uma série que mexeu muito comigo mesmo, eu acho que todo mundo merece ver, eu acho que é pesada, é, é forte pra caramba, mas assim, tirem um tempo da vida de vocês, assistam os 10 episódios do Globoplayer. Eu queria salientar um grande ponto dessa série, que é a questão da iluminação e da construção, nem nem construção de cenário, mas da iluminação, fotografia e cenografia pelo seguinte, a série, ela não tem cenários, ela não tem cenário construído, ela não tem set de gravação, digamos assim. A série foi toda filmada em locações já existentes, hospitais, em casas, por ruas de São Paulo, então assim, é tão bom a gente ver como que a iluminação e a fotografia conseguiram trabalhar junto, que eles foram criando ambientes e aproveitando tudo, a própria luz que vem do dia, a própria luz de um poste, claro que tinha os seus aparatos de iluminação, óbvio, mas assim, a gente vê um trabalho muito minucioso disso, de aproveitar o que estava disponível, o que o universo deu de disponível ali naquele momento. A série, ela foi gravada em 2019, ela não pôde estrear ano passado por causa da pandemia, então ela chega agora no catálogo do Google Play, e gente, assim, eu acho que, eu acredito muito que a gente precisa de produções brasileiras nesse estilo, que tratem de problemas com esse respeito que a série tratou, acho que todo mundo merece assistir, assim, é lindo, assim, é, como eu disse, é muito pesado, mas é lindo, e é isso, assim, o que eu tenho pra dizer, queria pedir pra que vocês deixassem, então, um comentário aqui nesse vídeo, me fale o que vocês acharam, comenta, curte, compartilha, manda pra todo mundo, e Letícia Colinho, você tá muito maravilhosa, é isso, bye bye, e até o próximo vídeo.